Não é sempre que acontece, mas em alguns casos, em alguns casos, a pessoa tá num patamar assim, ela tá buscando a melhora. Mas no início da massagem, há uma queda do padrão da pessoa, mas depois ela decola, tá? Decola. Aí a gente vai pra aquela brincadeirinha de quebrar os ovos, né? Não dá pra fazer um omelete sem quebrar os ovos, né? Então, quando quebra os ovos, de repente não é muito bonito. Mas depois você começa a manipular o ovo e se torna algo muito legal, algo muito saboroso. Então, às vezes, porque quando você mexe, faz a massagem no seu cliente, nos pés do seu cliente, você começa a movimentar um monte de energia, sabe? Quer ver? Fica fácil, fica bem claro, bem claro na imagem de vocês. Eu quero que vocês pensem, pensem assim, ó. A gente em todas as cidades aí tem os supermercados e vira e mexe o supermercado, às vezes ele quer fazer uma reforma. Uma reforma pra quê? Pra ficar melhor para o seu cliente. E aí o dono do supermercado coloca aquelas faixas clássicas. Desculpe o transtorno, estamos em reforma, para melhor atendê-lo, tá? Então, coloquem isso em mente. A terapia não é sempre que acontece, não é sempre. É a menor parte das vezes que isso acontece, mas chega a acontecer. Se isso acontecer, procure observar o seu cliente por inteiro e leve pra ele essas explicações, tá? A gente mexeu no seu campo energético, mexeu no seu campo vibratório. E aí tudo isso levanta, tá? Mas com o passar da reforma, lembra da reforma na loja? Com o passar de tudo, tudo volta ao normal e quando a gente termina a reforma, tá tudo muito legal, muito bonito. É até prazeroso ir no supermercado, depois que o supermercado passa por uma grande reforma. Então é isso. Aproveita e tem esta analogia, tá?